Oi gente, tudo bem? Hoje vamos começar mais um vídeo de looks reais. Eu queria muito saber de vocês aqui, me conta aqui nos comentários, como que tá a imagem do vídeo, né? Melhoramos aí a câmera e melhoramos também a iluminação aqui desse cantinho. Tô tentando trazer sempre o melhor pra vocês. E aí vocês me contam aqui embaixo o que, se vocês estão gostando, né? Se tá melhor, a qualidade da iluminação e do vídeo, tá bom? Então é isso, vamos lá. Tá, vamos começar mais um vídeo, lógico. Eu vou filmando todos os looks que eu utilizo pra sair. Eu não saio todos os dias, eu trabalho de casa. Então eu não saio todos os dias e aí monto os looks pra sair. E quando eu faço isso, eu compartilho aqui com vocês. E vamos começar a ter uma semana sim, uma semana não, looks reais. Eu vou juntar então duas semanas, que eu acho que vai ser o suficiente pra ter looks aí pra compartilhar com vocês. Então, quarta-feira sim, quarta-feira não, vai ser o dia oficial de looks reais aqui no canal, tá? Então fique ligadinho, se você gosta aí desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui. Vocês também vão encontrar vários assuntos aí. Eu tento inspirar vocês, versatilidade na moda, utilizar os itens do seu guarda-roupa de diversas formas pra multiplicar os seus looks e não só ficar comprando toda hora uma peça nova, mas sim aprender a usar aquilo que você já tem ou fazer boas escolhas nas compras, tá? É isso que eu tento aí incentivar vocês aqui no canal. Então vamos lá. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês o look de hoje, que eu estou indo no shopping ver estreia do... Estreia não, né? A estreia foi quinta-feira, mas a gente hoje vai ir no sábado assistir Doutor Estranho no cinema. Adoro esses filmes, gente. E aí, enfim, vambora. Então coloquei essa blusinha aqui básica, porque eu queria muito a peça-chave do meu look, né? Eu sempre escolho uma peça-chave, e a peça-chave era essa calça aqui, né, de corações. Essa wide leg, perfeito, gente. Eu amo essa wide leg, tá? E aí eu queria também usar esse cinto aqui, off-white, que eu tenho, branquinho. E aí eu falei, pô, né, já... Aqui tem informação, o cinto também. Então eu vou trazer uma peça branca, lisa, na parte de cima, porque eu não trago mais informações, e também porque eu queria usar esse mix aqui de colares, tá? Então eu coloquei, ó, um cordãozinho laminado, e esse cordão que tem um pingente de leite materno, tá? Tem vlog aí compartilhando com vocês, eu vou deixar linkado aí. Aí aproveitar aqui, ó, de brinco, eu tô usando só esse brinquinho aqui, bem básico. E é isso, não coloquei mais não, porque eu acho que já tem muita formação. Não coloquei relógio, nem anel, nem nada. Só foi isso mesmo, de acessórios. Aí nos pés eu decidi ir pelo... Que não tem erro, gente. Tênis branco, pra conversar aqui com o look. Eu acho que ficou bem bacana. Que a bolsa, eu coloquei essa bolsa, que tem tons de marrom, né? Que é uma bolsa básica, bucket, assim. Que eu tenho algumas coisas pra levar. Tá um dia meio que chuvoso. E aí, às vezes, a gente estaciona no estacionamento aberto. Aí até entrar no cinema, pega uma chuvinha. Então eu tô levando o guarda-chuva, minha carteira. Eu gosto sempre de que eu vou ao cinema, assim, pra shopper, comer fora. A gente vai acabar comendo. Eu gosto de levar sempre o meu necessário com os meus primeiros socorros. Então, tá tudo aqui certinho. Por isso que eu tô levando uma bolsa maior. E hoje não tá um dia tão quente aqui no Rio de Janeiro. E o cinema é bem friozinho. Então eu vou levar também uma jaqueta jeans. Eu vou colocar ela agora pra vocês verem. Que eu acho que vai ficar legal no look também. Então a jaqueta que eu escolhi foi essa. Que ela tem detalhes no dourado. Então vai conversar com os meus acessórios. O cinto, né? E também não é uma jaqueta muito comprida. Minha outra jaqueta jeans, ela é mais oversized. E essa daqui, então, é mais curtinha. Eu prefiro, tá? Acho que não trouxe muita informação. Porque eu, como eu falei, quero que o destaque seja a calça, né? Que ela tem. Ela é perfeita, gente. E é isso. Então com a jaquetinha ficou assim. Eu curti muito o lookzinho de hoje. Vou deixar a fotinho aí dele completo pra vocês a seguir. Me conta, gente. Vocês já gostaram do primeiro look? Eu acho que foi um excelente look pra gente abrir a semana de looks reais aqui pra vocês, né? Na verdade, não é semana. A quinzena de looks reais pra vocês. E, ó. Tô tentando melhorar mesmo. Fui até atrás de uma plantinha bonitinha pra gente colocar aqui. Me conta aí se vocês gostaram das mudanças. Outra mudança. Tô até de batonzão, gente. Batom marrom. Eu amo esse batom. E é muito tempo que eu não usava. A gente não tava usando batom, né? Então agora tô voltando a usar meus batonzinhos. Então, gente. Vamos lá. Eu tenho quatro minutos pra mostrar esse look pra vocês. Mas eu acho que não vou me prolongar tanto, não. Hoje é uma quarta-feira. Tô saindo pra ir no laboratório fazer exame de sangue. Vou também aproveitar. Que minha sogra ficou comigo. É pra poder gravar vídeo de provador pra vocês. E fiz um lookzinho. Aproveitei. Gravei pro Insta, gente. Se você não me segue no Insta, vai lá. Que esse look mesmo é com dica bem bacana. Tô sempre produzindo conteúdos pra vocês lá. Tem posts diários. Então, eu tô sempre por aqui e por lá. Lá tem sempre um conteúdo complemento aqui do canal. Tá? Então, vai lá me seguir. Enfim, gente. Eu coloquei aqui o lookzinho que eu mostrei pra vocês no vídeo de desafio 150 com a CEA. Eu gravei três propostas com esse look aqui. Então, tá bem bacana. Vai lá conferir. E aí, gente. Hoje eu montei mais uma proposta. Né? Que até naquele vídeo me deram a dica de um colar alongado. Então, eu coloquei aqui, ó. A camisetinha da CEA. A calça também da CEA. Lembrando que a gente tem código de consultora lá. 10% de desconto nas compras de vocês acima de R$99. E se for sua primeira compra, além do código de consultora, adiciona também o cupom de desconto novo minha. Que aí você ganha 20%, tá? Enfim, então a blusinha de lá, ela tem um bolsinho aqui. É um caramelo lindo, maravilhoso. Coloquei com a calça. E olha o acabamento, gente. Eu tô apaixonada nesse cinto da loja Lecure. Comprei online e eu super acertei. É de couro mesmo. E assim, às vezes a gente compra cinto, paga R$50, R$60 num cinto que vai esfarelar. E aí, dessa vez eu falei, não. Eu vou comprar um de couro mesmo. Eu queria básico assim, só com a fivelinha dourada. As fivelas são banhadas a ouro, gente. E foi R$60, R$65. Então, valeu super a pena, tá? Então, eu comprei o marrom, o caramelo e o preto. Foram os primeiros. Eu quero já comprar mais, porque a qualidade é sensacional. E olha como ficou bonito no look, gente. Eu falo pra vocês, acabamento é tudo. Aí é calça. E nos pés, gente, eu coloquei meu All Star de onça. Olha que lindo que ficou. Já falei pra vocês que onça combina super com caramelo. Então, eu amei essa combinação aqui. E aí, coloquei também esse colar alongadinho. Que dá uma alongada também na silhueta. Traz um estilo. E é o colar que eu ganhei de presente de Dia das Mães. Já vou levar meus meninos aqui comigo, né? E eu amei demais. Não coloquei brinco, porque eu esqueci mesmo. E agora eu tô atrasada, vai sem brinco. A bolsa é essa vermelha aqui. Maravilhosa da Anandra, que eu acho que combinou super. Combina muito com caramelo. Gente, esse tom de vermelho e onça combina muito. E tá muito o meu estilo, né? Que é tênis. Eu amo tênis. Eu amo wide leg. Esse look tá muito a minha cara. É isso, gente. Mais uma proposta pra vocês. Eu amo comprar peças, assim, versáteis. O que fazem muito o meu estilo. Que eu sei que eu vou usar muito. Gente, lookzinho do final de semana. Hoje é domingo. Estamos saindo pra curtir a família. Vamos dar uma voltinha. Almoçar fora. E é isso. Vou mostrar o look pra vocês. E quem acompanha aqui o canal já viu. Que eu compartilhei com vocês no vídeo de multiplicando looks. E falei que a primeira oportunidade que eu tivesse. Eu iria usar esse look. Então está aqui. Que é essa camisa maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa. Da Riachuelo. O link dela tem no vídeo de comprinhas. Eu vou deixar o link do vídeo aí pra vocês. Que aí é mais fácil pegar o link. Mas qualquer coisa também. Se vocês tiverem dúvida. Só me pedir que eu passo pra vocês o link. O código. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês. O nosso código de desconto. O cupom de desconto 10% na Riachuelo. E frete grátis, tá? Então, enfim. Essa blusa maravilhosa. Eu tenho esses detalhes aqui, assim, ó. Muito, muito fofo. Aí eu coloquei a calça vermelha. Com o cintinho. E nos pés. Meu All Star de Oncinha. Perfeito. Gente, esse look tá muito a minha cara. Porque tá arrumadinho e despojado com tênis. Eu amo tênis. Quem me acompanha aqui já sabe disso, né? Adoro. Meninas, é um look muito básico. Não, não tem nada básico aqui. Com uma calça vermelha. Não tem nada básico. Enfim. Aí de acessório. Eu tô com esse anel de coração. Minha pandorinha. Dois anéis aqui. E um brinquinho de argola de coração. Então, é isso. Fiz maquiagem. Aquele dilema de sempre. De quem usa órgãos. A gente faz uma maquiagem super elaborada. Pra tampar no óculos. Mas tudo bem. E é isso, gente. Gostaram do que eu, particularmente, amei? Tava super ansiosa. Pra usar. Consegui usar hoje. Então, gente. Hoje é segunda-feira. Tô saindo pra fazer exame. Tem um exame que eu tenho que fazer pra colocar o DIU. Que é o exame da transvaginal. Então, tô indo no laboratório agora. E acabei de lembrar que eu esqueci o exame. É isso. Então, coloquei um lookzinho bem básico. Mas eu tô apaixonada nele, gente. É o basiquinho arrumadinho. Eu amo esse tipo de look. Camisa fechadinha. Porque hoje não tá um tempo muito quente. Mas também não tá frio, né? Rio de Janeiro sendo Rio de Janeiro. Então, coloquei uma golinha alta. Coloquei o meu cordão alongado. Que, gente. Eu tô simplesmente apaixonada nesse cordão. Não quero mais parar de usar. Aí, coloquei esse anelzinho aqui também. Do símbolo do infinito. Estou estreando o meu cinto perfeito da Likure. Que é de couro. No preto, né? Porque eu amei. Eu sempre gosto de usar o cinto da cor da blusa. Quando dá. E essa calça é bem em cintura alta. E, ó, gente. Eu lavei. Ela ficou um pouco mais larga do que antes. Mas tá bom que tá confortável. Então, tá dobradinha. Que o modelo dela é assim mesmo. Pra usar dobradinha. E no pé eu coloquei a mule. Perfeito. Essa mule é da C&A. Se tiver link, gente. Eu vou colocar pra vocês. Porque está super em alta esse tipo de calçado. E normalmente tá bem caro. E da C&A tá um preço bem legal. Vou colocar aí pra vocês. Essa minha já tem um tempo. Eu comprei. Já tem uns quase três anos. Dois, três anos. E agora voltou de novo, né? Tá super em alta. A bolsa eu peguei essa daqui. Que tem que levar bastante coisa. Pedido médico e tudo mais. E é isso. Eu vou no laboratório. Depois eu também tenho que resolver algumas coisinhas no centro. E volto pra casa pra gravar vídeo. Então, é isso. É o lookzinho de hoje. Da segunda-feira da correria. Então, gente. Mais um look aí da semana pra vocês. Hoje é que de hoje, quinta-feira. Estamos saindo. Vou na rua resolver mil coisas. Tem exame pra fazer. Mercado. Depois eu tenho uma reunião. E muita coisa, gente. Depois tem mais coisa pra fazer que eu não tô lembrando agora. Mas, então é um lookinho pra resolver mil coisas na rua. Tem que ser um look confortável. E também arrumadinho por conta da reunião, né? Então, eu coloquei aqui o básico arrumadinho que sempre funciona. A minha camiseta, gente. Essa camiseta. Fiz um look, inclusive, bem parecido. Na verdade, eu acho que foi o look anterior, né? Com a camiseta preta. E fez sucesso lá no Instagram. Porque, realmente, só essa camiseta mesmo básica. Ela dá todo um visual diferente pro look. Fica muito bacana. Então, eu coloquei a minha versão branquinha. Posso deixar aqui pra vocês. Gente, vale super a pena. É uma camiseta com algodão muito bom. Eu lavo na máquina. Já lavei milhões de vezes. E ela continua perfeitinha. Não fica transparente. Não fica desgraçada. Não dá bolinha. É maravilhoso. E super confortável, né? Então, coloquei aqui de novo o meu cordão. Que eu não quero saber mais. Parar de usar. Aí, a calça jeans. Eu tô com a mesma também. Que é essa aqui da Renner. Tá? Dobradinho. Nos pés, eu coloquei esse mocassim. Maravilhoso. Branquinho off-white. Com a corrente dourada. Pra conversar aqui com o acessório. De acessório, também, eu coloquei um brinquinho e um anelzinho de infinito. E estou com a minha parca. Porque aqui em casa não tá tão frio. E hoje tá cedo ainda. Então, também não tá aquele frião. Tá um ventinho gelado. Então, acredito que eu vou sair e vou acabar colocando, tá, gente? Mas, essa é a base do look. E vou colocar a parca pra vocês verem. Antes, a bolsa também. Eu peguei essa bolsa saco. Que eu tenho que levar algumas coisas. E queria algo despojado, casual. Não queria nada muito arrumado. Então, é isso. Agora, eu vou botar a parca e já mostro pra vocês. Coloquei aqui a parca. Dá, logicamente, pra usar ela mais dobradinha. Mais arregadinha que a manga. Mas, coloquei. Eu acho que fica bem bacana com essa base de look. E é isso, minha gente. Eu peguei, ó, aqui. Ela fica bem soltinha, mas no braço ela ficou certinha. Então, eu peguei tamanho M. Ela é bem grandinha a modelagem dela. Bem confortável. Esse ficou o look com a parca. Que eu vou dar uma passada aqui rapidinha com o stream antes de sair. Porque, ó, tá marrotada a ponta do guarda-roupa. Então, gente. O look de hoje. Hoje é que dia quinta-feira. Não, sexta-feira. O look de hoje não é nada, assim, muito elaborado. E nem pra nenhum evento feliz. Porque estamos indo à emergência, né? Estamos de ruimzinhos. Vamos ver o que tá acontecendo na emergência, né? Até por prevenção ao Miguel. Então, eu coloquei uma roupinha básica, quentinha. Porque, gente, tá muito frio aqui no Rio. Muito, muito frio mesmo. Então, eu coloquei esse tricô. E por baixo do tricô eu tô com uma blusinha térmica. Eu sou muito frienta. Aí, aqui, eu coloquei essa manga. Essa manga não. Esse tricô pretinho. Que tem esse detalhe aqui na manga. Que deveria tá pra cá, né? Mas eu botei igual a minha cara. Consertei um pouquinho, ó. Ele fica mais aqui assim mesmo. É de uma loja no Instagram bem antiga. Não acredito que tenha mais. Porém, eu acho que é um modelo que ficou bem alto aí um tempo atrás. Coloquei essa wide leg da C&A. E tênis no pé que eu amo, tá? Wide leg com tênis. E também porque tá muito, muito frio. Aí, coloquei esse tênizinho aqui pretinho, tá? Bem confortável, né? Botei uma roupinha mais pensando no conforto de ser quentinha do que em produção, né? Se fosse mais pra produzir, eu colocaria um cinto, colocaria um cordão. A bolsa é a mochila do Miguel. Que é essa mochilinha aqui que a gente tá usando. Ela é da Anandra também. Sempre cabem as coisinhas dele. É bem espaçosa. No cabelo eu fiz uma trança embutida. Porque, né? Pra dar o truque que eu não lavei. Óculos. Meu brinquinho básico que já tava aqui de ontem. E é isso. Partiu. Tchau. 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 Tchau.